Sabias que é possível alterar o tema da plataforma de e-learning? Para tal, deverás clicar no teu nome, que aparece no canto superior direito, seleciona a opção perfil e depois clica em editar perfil no bloco mais detalhes. No campo tema preferido, seleciona a opção clina e no final faz atualizar perfil. Se inscreva no canal e ative o sininho.